Não, mãe! Eu que vou entregar! Oi! Meu nome é Milly. E o meu é a Kewa. É, eu sou filha da amiga da sua mãe. Eu não gosto muito de roxo, se você quer saber a minha opinião. O meu aniversário foi todo rosa da Barbie. Não te perguntei. É, eu te trouxe essa garrafa de água porque você tá com a pele tão ressecada, eu acho que você precisa beber água. Ressecada tu. Tá na hora do parabéns. Deixa eu ficar na mesa do bolo. Não. Eu quero ficar na mesa do bolo. Já disse que não, menina. Não! Tá tendo um treco, menina. Oh, mãe, não. Deixa eu ficar na mesa do bolo. Está precisando de um médico. Eu quero soprar a sua vela. Menina birrenta. Oh, mãe. Não, mãe. Eu não vou. Eu vou ficar aqui, eu vou soprar a sua vela. Por que você é tão egoísta? Eu sou uma criança. Eu te sou criança. Não, não me solta, não me solta. Não, não me solta.